Olha isso aqui, não faz nada, só fica dormindo preguiçoso, é preguiça, não faz nada, já vive dormindo preguiçoso, bom meus travos, eu acredito que vim sim, ouviu, se você não limpar esse local direito, você vai ver comigo, você vai ver comigo, você tá me contando, seu robô inútil, não presta pra nada, não presta pra limpar alguma coisa, anda limpa, ai meu amor, você não sabe o tanto que eu te amo, meu docinho de coco, você é minha nega, minha linda, eu te amo, eu não sei que trouxe esse, a gente chuta, bate, morre, e ele continua do mesmo jeito, não sei que trouxe esse, olha que bichinho fogado, logo dentro da minha caixa, sabe aí, anda, anda, eu tô te pedindo, saia de dentro da minha caixa, eu tô falando, eu vou, eu vou bater no ser, você vai ver comigo, olha, olha, vamos meu filho, você tem que acordar, você tem que ir pra aula, você vai chegar atrasado, criatura, ah não mãe, eu tô com preguiça, preguiça de que? Me explica, fala. Música